Eu sou a esposa do pastor Marcos Pereira da Silva, eu estou aqui prestando essa declaração filmada e eu fiz questão de não me arrumar, estou na minha casa, eu não me arrumei porque eu não estou posando para fazer nenhum filme, nenhuma novela, não estou indo a uma festa, estou extremamente aborrecida com o que eu estou ouvindo na mídia, eu hoje mesmo escutei a mídia pela CBN dizendo que meu marido foi preso porque foi acusado por seis pessoas que ele estuprou e que uma das vítimas sou eu e que eu disse que ele me estuprou eu quero dizer que isto é mentira e eu já estou cansada desta galhofada da mídia e eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que a dona Zeneide que disse aí na mídia que meu marido a violentou, que o meu marido abusou dela sexualmente eu quero dizer que esta mulher, ela foi para a minha casa, que a casa do meu marido é a minha casa a igreja Assembleia de Deus dos últimos dias está lá no meu quintal, ela foi para lá muito nova, não sei a idade exatamente mas com certeza a igreja tem documentos com a data registrada, com a data de entrada dela ela foi para lá muito jovem e ela disse que meu marido abusou sexualmente dela desde que ela entrou até que ela saiu sendo que a mídia não informou ou ela não informou para a mídia, quanto tempo levou isso? ela chegou ali solteira e saiu dali casada, muitos anos depois ela se casou, eu também não sei direito o ano mas ela já saiu com uma filha com quase sete anos, mais ou menos, senão já não tinha sete, já estava estudando ora, se ela disse que meu marido abusou sexualmente dela desde que ela entrou até que ela saiu ela está se declarando uma prostituta, porque eu também sou mulher, eu também já fui jovem e se acontecesse uma coisa dessa, eu sairia correndo dali, no mínimo, na menor das hipóteses, eu sairia correndo dali ela saiu da casa dos pais dela, os pais dela são crentes em Jesus e ela foi para lá e ela saiu e agora está dizendo que meu marido estuprou ela, que abusou sexualmente dela quer dizer, que meu marido abusou sexualmente dela desde que ela entrou até que ela saiu e outra coisa eu quero dizer, eu escutei a CBN hoje, dia, é oito hoje? Hoje é dia oito? dia oito de maio, às duas e meia da manhã por aí, na reportagem de CBN eu escutei a CBN dizer que o Afrorreg está acusando meu marido de supostas coisas que ele supõe que meu marido fez eu quero dizer para esse seu Afrorreg, que ele, o meu marido está orando para Jesus salvar ele e eu estou pedindo para ele a justiça de Deus, porque ele, quando ele disse também que se, como é? que se alguém, se ele aparecesse morto ou alguém da família, algum dos dele aparecesse morto que a primeira suspeita seria meu marido, eu quero dizer para o seu Afrorreg, que a recíproca é a mesma então, está tudo declarado, né? meu marido não me estuprou, eu já estou cheia desta galhofada da imprensa outra coisa, na delegacia em que meu marido está preso, eu já prestei depoimento lá, porque eu fui convidada a dar depoimento eu dei uma entrevista de mais ou menos duas horas e meia, e está tudo lá, com certeza meu marido evangeliza bandido, ele vai lá evangelizar, pregar o evangelho e nós, eles não tem para onde ir, vem para o nosso convívio e a gente não só dá palavra não a gente dá assistência, lá eles moram, lá eles tem roupa, calçado, dentista tem advogado para resolver os problemas deles, isso tudo custa dinheiro, né? meu marido, nós pregamos o evangelho, então a dona mídia precisa também conhecer Jesus para aprender o caminho do céu, mas eu entrego vocês na mão de Deus e seja feita a justiça de Deus terminei minha entrevista e assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.